Eu ouvi na Jovem Pan. O que que cê ouviu? Eu ouvi na Jovem Pan. Mas o que que cê ouviu? De que você esteve com o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus, sabe quem é o Mister? Sei, do Flamengo, sei. E tem um técnico português hoje no Flamengo. Paulo Souza. Paulo Souza. E que você é amigo do Jorge Jesus, inclusive acho que foi o único jornalista que conseguiu uma exclusiva com o Jorge Jesus. Na época foi, agora o Galvão fez com delay de três anos. Tudo bem. Acontece. Chupa o Galvão, chupa o Galvão. Inclusive tá convidado a trazer o vinho dele aqui com o Reginaldo Leme. Ele falou que vai trazer o vinho aqui. Você sabe quem é irmão do Reginaldo Leme? Ele tá desconversando. Não, sabe o que? O Reginaldo Leme é do caralho. Do caralho. Ele é do caralho. É o Maurício Proa. Ele veio aqui. O irmão dele era o Batera dos Mutantes. Isso, é isso mesmo. É, ele falou aqui, ele falou aqui. É verdade. Olha que louco, né, velho? Olha, ele tá desconversando. Não, não tô não, mas eu não tô com medo que ele ia morrer. E aí o Jorge Jesus, ele deu uma... É isso que eu quero entender. Você pediu pro Jorge Jesus não vir ao Brasil? Procede essa história? O Jorge Jesus, a gente tem uma amizade muito grande porque a gente morava no mesmo condomínio no Rio, criamos uma amizade, a gente conversa quatro, cinco vezes por semana. Ele liga, ele conversa, ele liga sempre, sempre. Eu só falei pra ele, ó Jesus, pô, você tem certeza que você veio em Brasil, cara? Pô, você vai aparecer no Rio de Janeiro, vai ser um puta alvoroço, cara. Porque o Flamengo não tá indo bem. Sim. E ele tá sem clube. E queriam trazer ele de volta. Ele tava sem clube, então acharam que ele ia puxar o tapete do treinador atual. Mas... Procede essa história ou não? Ah, não é que ele veio puxar o tapete, mas eu acho que a presença dele aqui causaria um... Um desconforto. Entendeu? E causou? Causou, mas o que causou mais, cara, foi lá o jantar, né? Então, é esse aí, do Weber Leite. E o que eu tenho a ver com essa... Por que eu tô upseto? Eu não tava lá. Não fui eu que falei. Você não foi no jantar? Não, eu não vi ele aqui. Mas você pediu pra ele não vir ao Brasil. Ah, isso eu falei. Pra não causar. Pra não dar uma causada. Eu falei, eu acho que vai causar um mal-estar. Ele falou, pô, mas eu quero ver o carnaval. Eu nunca vi. Eu falei, ah, Jesus, mas pô, vem outra época. Eu acho que vai causar um alvoroço. E causou. Aí ele foi nesse jantar. Eu não... Eu não tava nesse jantar. Não. Não fui eu que publiquei o que ele falou. Nessa polêmica eu tô, não. É. Zero. Mas você acha que, tipo, nesse caso específico, um técnico, se o Jesus é o Flamengo, vira outro time? Ah, vai voltar a ser aquele Flamengo. Eu não acho que o Flamengo de 2019 pode acontecer de novo. É, então. Pra mim aqui era um cometa rally. Cometa rally. Deu tudo certo. O universo conspirou a favor. Os caras voaram. Se passaram três anos, cara. É, então. Uma coisa é você ter um jogador de 21 que tá com 24. Exatamente. Outro de 32 que tá com 35. Entendeu? Em 2019 os caras com sangue nos olhos, correndo, querendo ganhar tudo. Agora já ganharam um monte de coisa. Já tá uma pianinha. Dá uma acomodada. Alguns jogadores importantes foram embora. O cara não acerta a defesa. Não sei. Não sei. Pode melhorar. Mas aí deu essa merda toda lá. Então. Mas não é com ele. Mas não é comigo. Não, mas você falou pra ele não vir. Falou. Ah, é a mesma coisa. Se a gente... Você é meu amigo pra caramba. Tamo conversando. Você vai num lugar e fala. Puta, caramba. Pode falar. Se fosse você não iria. Porque, puta, vai dar uma merda. Vai dar merda. Entendi. Não tem nada de mais. Mas você acha que ele tem ido na casa do Kleber Leite lá? Eu não teria ido. Kleber Leite é um ex... E que é oposição ao Landim. Que é o atual. A Marcos Verde. Eu não teria ido. Eu não teria ido. Então o Flamengo... Mas já vazou. Ele foi embora já, né? Já. Ele foi embora no sábado. Só que essa aí que deu a merda toda foi o Jantar. Porque o Renato Maurício Prado tava no jantar. Isso. E soltou tudo. E o Jesus falou pra mim. Flora. E eu não dei entrevista. Eu tava conversando como eu... Você entra amigos. Como eu converso com você. Sim. Porque a maioria das coisas que ele fala pra mim eu não falo, pô. Lógico, né, cara? É isso. Isso que eu queria saber. Lógico. Eu não falo. Olha, até na época... Esse é um papo informal, cara. O cara publicou. E eu vou te falar, o Bola... É então. Isso é foda. O Bola, quando ele quis dar entrevista pra mim no Rio, eu nunca pedi entrevista. Porque eu falei, pô, toda hora ele fala, vamos jantar, vamos. Vamos almoçar, vamos. Aí eu não... Mas como amigo. Como... E ele falou assim pra mim, eu preciso dar uma entrevista. O pessoal tá bravo comigo aqui no Brasil porque eu só falo pra imprensa portuguesa. Aí ele falou, vamos fazer? Falei, pô, Jesus. Porra, que do caralho. A hora que você quiser. Só me fala a data. Porra. Ele falou, vamos segunda que vem? Falei, fechado. E aí foi. E aí no dia que saiu, a entrevista bombou. Foi uma entrevista foda. No dia seguinte, tá lá o jornalista. Onde é que ele vai cortar? Amigo. Amigo. De Jorge Jesus, beija, consegue uma entrevista. Aí ele deu pro cara. Falei, pô, que título é esse, cara? Inveja, né? Lógico. Aí eu falei, não, não tem nada pra tirar. Como se jornalistas tivessem amizade. Aí eu perguntei esse negócio. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Se ele tivesse ido no Galvão Bueno ontem, a manchete seria essa? O cara falou, não. Mas por que comigo tem que ser? É. Ontem ele foi no Galvão Bueno. É amigo? Por que que não sai? Amigo de Galvão, é? Amigo de Galvão Bueno. Hã? Então eu nunca pedi nada e as conversas que eu tenho com ele. E desde que ele saiu, a gente fala direto. Eu nunca falei no ar. Nunca, cara. Porque eu falo, pô, o cara tá falando de brother, velho. Não tá dando uma entrevista pra mim. Eu não me sinto confortável. Você tá me contando um negócio aqui. Cinco minutos depois eu vou lá e solto tudo. Caralho. Não é foda. Hã? É, tem que ter, tem que ter. Tem que ter. E as coisas que ele falou lá, é todas verdade. Não falou mentira. Nenhuma. Aquilo tudo ele fala pra mim direto. Já faz tempo. Então quando eu vi o Fale-Gi, falei, cara, ele se ferrou, velho. Puta que pariu. É verdade. O conteúdo era verdade. Ele fechou com o Fenerbahçe, então? Ainda não. Então ele pode vir pro Flamengo? Eu li que ele só volta pro Brasil em 2023. Ele deu uma gaguejada agora no Raul Zé. Ele chegou lá e alguém falou, ele deu uma entrevista dizendo, não, eu não volto pro Brasil. Isso. Aí ontem na Arena, eu falo, pô, ele não volta. Eu falei, gente, a frase, ela não é, vocês não entenderam. Eu não volto pro Brasil é uma coisa. Se ele tivesse falado, eu não volto mais para o Brasil, é outra. Lógico que o Jorge Jesus vai voltar pro Brasil. Óbvio. Eu não lembro onde eu vi, diz que ele volta em 2023. Ah, porque eu falei ontem no Arena. Falei assim, olha, ele pode não voltar agora. Esse agora. Perfeito. Instantaneamente, agora. O clube que ele acertar, eu acho que ele não vai fazer contrato de dois, três anos. Eu acho que ele faz contrato de um ano. Jorge Jesus foi feliz no Brasil. Com certeza. Porra. Com certeza. Mas como? Maior torcida do mundo. Ele, ele adora o Brasil. Ele acompanha tudo. Se você falar com ele hoje. Ah, domingo, quando ele me ligou, ele tava assistindo, tava vendo na minha casa, ele me ligando, ele tava assistindo o Palmeiras Fluminense. Depois ele falou pra mim, depois eu vou ver o teu time, com o teu handball bregantino. Então ele acompanha tudo. Agora, beija, você acha que ele volta de futebol brasileiro? Mas, fácil. Volta. Fácil. Eu, eu, eu acho que... Flamengo, Flamengo. Hoje eu já não sei. Hoje eu já não sei. Hoje eu não sei. É, depois dessa, depois de todo esse tumulto aí, eu não sei se ele não pega um Atlético Mineiro, um Corinthians... E o Cruzeirão do Ronaldo? Não, o Cruzeirão tá na Série B, não tem... E daí? E vai pagar ele como? Ué. Como, ué? O Ronaldo é rico, pô. O Ronaldo, o Cruzeiro não. A SAF, cadê a SAF, caralho? Tem que botar dinheiro antes, papai. Bota fogo. O fogão. Eu quero saber do meu fogão. Que tem o português que é amigão dele, que tá morando onde a gente morava. Ele morre no mesmo... O Luiz Castro é muito amigo do Jorge Jesus. Luiz Castro é. É. Tá um monte de portuga aqui, a turma gostou. É azeite português, bacalhau, pô, treinador. É o Palmeiras, é o... Por isso que eu acho que no final do ano vamos ter uma surpresa aí. Você acha mesmo? Porque o Tite, pós-copa, ele falou que sai. Da seleção. Obrigado, senhor, né? Quem vai ser técnico? Da seleção brasileira? Fala um treinador brasileiro hoje, fala, pô, põe o cara na seleção. Não tem. Calma, deixa eu pensar, pô. Não, pensa. Se você quiser, não precisa responder hoje. Me liga, sexta. Não tem. Rogério Senni? Não. Talvez, mas ainda não, agora. Não, não. O Cuca? Gosto. Ficou um ano no Palmeiras, foi embora. Ficou um ano no Santos, foi embora. Ganhou a Libertador no Atlético e foi embora. Eu gosto do Cuca. Ou vão inventar um nome, igual inventaram o do Dunga em 2010? Eu gosto do Renato Gaúcho. Técnico da seleção? Eu gosto. Mas eu acho que não... O cara já foi campeão do mundo com o Grêmio. O cara, o cara... Eu gosto do Renato Gaúcho. Eu pego do mundo com o Grêmio como jogador. Eu... 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 Como jogador. Como jogador. Mas, ué... Não importa. Mas o Renato, ele é um cara... Porque eu acho que o técnico da seleção brasileira... Por que ninguém pegou ele depois que ele saiu do Flamengo? Não sei, cara. Eu não... Não sei. Eu... 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 Tchau, tchau.